Olá, meus queridos, a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui de volta com mais um Bíblia e Alimento para a Honra e Glória do nosso Senhor Jesus, amém? E hoje eu vim falar de... eu estava há bastante tempo sem gravar, porque eu estava resolvendo alguns problemas e tal, trabalhando demais para a Honra e Glória de Deus, né? E voltamos. E ao longo desse período, eu pedi para que pessoas enviassem várias perguntas, né? Sobre... sobre vários, mais variados assuntos, né? E as pessoas enviaram com a hashtag Bíblia e Alimento, né? Pedi para que enviassem no meu WhatsApp, nos mais de sete grupos que eu tenho no WhatsApp, todos eles super lotados para a Glória de Deus, e... no Facebook, no Instagram, e... então, segue lá no Instagram, aproveitando aqui, segue lá no Instagram, amém? E... então, vamos lá. O que eu tenho percebido é que muitas pessoas têm assistido os vídeos, mas não têm se inscrito no canal. Inscreve no canal. É só você clicar nesse botãozinho vermelhinho aqui, ó. Só clicar. TUC! Aí vai aparecer uma campainhazinha, você clica na campainha, para quando chegar vídeo novo, você estar ciente também. Amém? Aqui a gente faz um trabalho 100% verdadeiro, apesar de que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, vamos lá. No cantinho da tela eu vou estar colocando as perguntas, né? Os prints das perguntas, mas eu vou estar lendo aqui também. Carolina A. Se A não sei de que é, né? A paz do Senhor, irmão, tudo bem? Hashtag Bíblia e Alimento. Ah, ela colocou a hashtag Bíblia e Alimento. Eu já fui católica antes de conhecer verdadeiramente a Jesus. Lá eu me batizei quando era criança, como quase todos. Mas aí, quando me converti, eu batizei novamente nas águas. A pergunta é a dúvida de muitos. É pecado ter se batizado quando criança e depois ter batizado de novo? Vamos lá. A pergunta da Carolina A. é bem interessante. Primeiro. Vamos explicar o batismo em crianças, né? Quando ele surgiu, como ele surgiu. Ele não é da cultura judeu. Ele não é da cultura judia, né? Ele é de uma cultura grega, o batismo em crianças. No dia 15 de maio de 252 d.C., um homem chamado São Cipriano reuniu em Cártago o segundo concílio, que ali se decidiu que se deveria administrar o batismo, o ritual do batismo em crianças logo depois de nascidas, né? Mas, segundo o ensino de Cristo e dos apóstolos, a crença da conversão deve preceder a cerimônia do batismo, né? Como você pode ver em Marcos 16,16. Eu vou deixar as referências bíblicas, vai aparecer aqui assim, né? Na tela, diz assim, O que crê e for batizado será salvo, disse o próprio Jesus. Lá em Atos 8,36 até o 37, também faz referência a isso. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, diz assim, Pedro dizendo, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, né? Pois várias coisas devem preceder o batismo, né? Colossenses 2,12 também faz alusão a isso. A palavra batismo significa literalmente mergulhar ou imergir, né? Não como a igreja romana pregava, e a afusão e a aspersão. Mas o que é a afusão e a aspersão? A aspersão é chuviscar ou borrifar a água sobre a cabeça da criança. E a afusão é jogar água apenas sobre a cabeça da criança assim que nascida. O batismo é a redenção dos pecados, e a morte do velho homem, e a ressurreição em Cristo. Essa é a definição básica de batismo. Redenção de pecados, a morte do velho homem, e a ressurreição em Cristo. Então como pode uma criança que é sem pecado, segundo o próprio Jesus disse, em Lucas capítulo 18, versículo 16 e 17, precisar de uma cerimônia que vai tirar o velho homem, vai matar o velho homem, vai retirar o pecado? Como pode uma criança ter um velho homem? Como pode uma criança, sendo ainda uma criança, ainda não ter um entendimento nem do que é certo nem do que é errado? Como pode uma criança ser batizada, receber uma cerimônia que significa a ressurreição em Cristo, significa a redenção de pecados, significa a morte do velho homem, sendo que ela ainda não tem nem uma definição do que é certo e do que é errado. Ela ainda não tem nem uma definição de crer, pois a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Ela não sabe nem o que é crer, nem o que é ter fé. Ela não sabe nem o que é se arrepender, como dizem em Atos 2, 37 e 38. Entendeu? Primeiro, nem na Bíblia Católica, escrita pelos romanos, existe um só batismo em crianças. Não existe. Não existe. Eu já fiz catequese, eu já fiz essas coisas, eu já li a Bíblia Católica, não existe um só batismo em crianças. Não existe. Não existe um só batismo em crianças. Segundo, nem Jesus foi batizado quando criança. Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão por João Batista, já tinha 30 anos de idade. Então, a irmã Carolina perguntou, é pecado ter se batizado quando criança, ter se batizado quando adulto novamente? Não. Não é pecado. Isso é totalmente legal, até porque o batismo em crianças, pelo menos pro cristianismo, ele não tem nenhuma legalidade, ele não tem nenhuma espécie de base, base firme para sustentá-la. Amém? Então, é isso aí. Vamos para a próxima. Voltamos. Então, vamos à pergunta do Vitor Hugo. Hashtag Bíblia Alimento. Ele colocou, Shalom, Diácono Rafael. Quero saber, é pecado orar no chuveiro? Primeiro, Shalom, Vitor Hugo, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela pergunta. A pergunta dele é bem interessante. Às vezes a gente tem a dúvida de, é pecado orar no chuveiro? É pecado orar em pé? É pecado orar deitado? É pecado? Não sei o que. Porque a gente tem muito essa concepção de pecado, de fazer uma coisa, pensar que é só ajoelhado mesmo. Mas eu vou explicar aqui. Bem interessante. É pecado orar no chuveiro? Eu já vou dizendo que não. Ele fez especificamente mais orar no chuveiro. Então, eu digo que não. Por quê? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar. Colossenses, capítulo 4, versículo 2, perseverai na oração. Lucas 18, 1, diz assim, Então, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vemos na Bíblia várias formas e situações em que homens e mulheres de Deus oravam. Se eu fosse citar todas as orações da Bíblia aqui, entraria bem umas 70 de salmos, no mínimo. Umas 70 orações de salmos. Azaf, Davi e por aí vai. Vemos a oração de Ezequias, em Isaías 38, 2, eu vou deixar todas as referências aqui no vídeo. Vai aparecer aqui. Vai te dar uma pausa. Confere se você quiser. Vemos a oração de Ezequias deitado. Ele ora deitado e recebe a bênção dele, recebe a vitória dele. Há a oração de Jó em meio às cinzas, provavelmente sem roupa. Quando ele estava ali com seus... Quando ele estava ali, quando ele perdeu tudo, a Bíblia diz que ele raspou sua cabeça, rasgou suas versos, se sentou nas cinzas e com o caco de telha, ele começou a se consar e clamar a Deus, orar a Deus. Algumas traduções vai estar aí. Começou Jó a orar a Deus. Vemos também a oração de Jó, no capítulo 42, versículo 10. A oração de Jó pelos seus amigos e a mudança de vida que eles têm. A oração de Jonas, no ventre de uma baleia. Gente, isso é interessantíssimo. Porque, às vezes, a gente pensa, ah, existe um lugar correto para orar? Não existe um lugar correto para orar. Você pode orar onde você quiser, meu querido. Você pode orar onde você quiser, minha querida. Você pode orar quando você quiser, o quanto você quiser. Sempre, quanto mais oração você... Mais tem poder, mais tem intimidade, mais você tem unção, mais você adquire graça. É algo maravilhoso. A oração move tudo. A oração move a mão daquele que move o mundo, eu costumo dizer. Você pode ver isso em Jonas, capítulo 2, versículo 1. A oração de Jesus no Jetsêmani, no mato, no meio do mato, no meio do monte. A oração de Jesus no meio do monte. Quantas vezes Jesus ia para o monte orar? Então, porque muitas das vezes, tem muitas pessoas que falam, ah, não sei para que ir para o monte orar, porque não ora em casa. Aí o monte é perigoso. Aí não sei o que monte. Ah, é tudo no monte. Gente, um homem chamado Moisés, um veinho chamado Moisés, recebeu uma das maiores revelações em cima de um monte. Jesus ia buscar reforço, ia buscar fortalecimento em oração aonde? No monte. O monte, ele tem algo especial quando você crê que quando você sobe ali, você está num lugar sagrado, você está num lugar que foi ungido, foi preparado para habitar a comunhão com Deus. Não é verdade? A oração de Paulo e Silas na prisão, no Jesus no dia de semana, ele está em Evangelho São Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 38. A oração de Paulo e Silas na prisão, presos, agrilhonados, algemados, açoitados, espancados, mas não deixaram de orar. Em volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Olha que coisa linda. Na prisão, não existe um lugar correto para você orar, não existe uma forma correta para você orar. mas quando se fala em orar, não existe dia, nem hora, nem lugar, nem posição correta. Mas temos que lembrar de uma coisa, uma coisa chamada de reverência. Reverência. Deus, ele é rei. E não é bom se apresentar a um rei de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, algumas coisas assim que você tem que vigiar muito. Por exemplo, você não vai chegar tipo, ah, estou de cueca, vou orar. Não. Pelo amor de Deus, né, irmão? Também. Vamos ter reverência com Deus, né? Pelo amor de Deus. Porque orar de cueca, orar sem camisa, ah, orar, estou de camisa, vou orar, mas estou de shortinho, de short, né? Poxa. Vamos ter um pouco de reverência, né? Então, é isso aí, Vitor Hugo, não é pecado, tá? Orar no chuveiro, e é isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Amém? Cadê aqui? A próxima pergunta é do Felipe, né? Diz assim, a paz do senhor diácono Rafael, hashtag Bíblia e alimento, né? A minha pergunta é a seguinte, o que é o pecado? Olha aqui, pergunta interessante. O que é o pecado? O Felipe perguntou. Vamos lá então. Na verdade, a palavra mais comumente traduzida como pecado em nossa Bíblia é atahá, né? que expressa o contrário, né? Que expressa o contrário, que expressa a mesma coisa de errar a marca no alvo, né? Como um atirador que perde o seu foco e acaba errando, né? Aquilo que ele havia mirado, né? Errando o objetivo dele. Literalmente falando, atahá, pecado, é um caso de errar o objetivo, ou seja, a tradução Torá de Deus, a introdução Torá de Deus para nossas vidas. O que é a introdução Torá? A Bíblia, a palavra do senhor, né? A Bíblia que é o nosso alimento, aleluia. Note em seguida, né? O pecado é geralmente entendido como falta de instrução, né? Falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de conhecimento das escrituras, né? Assim, o Novo Testamento define pecado como algo, né? Além do Torá na sua vida diária. Quer dizer o quê? Se a Bíblia diz amai ao próximo e você não ama, pecado. Se a Bíblia diz vai para a esquerda e você vai para a direita, pecado. Isso é exemplo, gente, isso é exemplo. Se a Bíblia fala não arranca a folha dessa árvore e você arranca, pecado. Entendeu? Isso é pecado, né? O fato, de fato, o pecado é a transgressão da lei de Deus, né? Dos ensinamentos de Deus, da lei de Deus, né? Você pode ver isso em 1 João 3, 4, né? Vou deixar aqui também. O pecado é uma forma interior, né? de ilegalidade ou anti-Torá, né? Há umas palavras que definem, né? Atachá, ou pecado, né? Por exemplo, anômia, né? Ou anarquia, que vem da recusa do Torá de Deus. É quando você peca sabendo que é pecado, né? Assim como o Torá, ou a palavra de Deus, serve, geralmente para referir, né? Referir-se a obedecer à vontade de Deus. Portanto, Atachá é uma palavra geral que se refere a desobedecê-lo. Ou seja, pecado é desobedecer. Qual foi o primeiro pecado da face da terra do universo? A desobediência. Deus falou, não coma dessa árvore. Deixa essa árvore quieta. Aí vai lá a cobra, né? Convence Eva, primeiro, que se fosse eu no jardim do Éden, uma cobra conversasse comigo, eu dava no pé, eu ia parar longe. Ia parar lá do outro lado do jardim, né? Mas não, Eva foi escutar a cobra. Comeu a maçã, né? A maçã, não sei se é maçã, não sei se é uma pera, depois eu vou fazer um estudo sobre isso e trazer pra vocês também que a galera tá pedindo bastante, né? Pra explicar sobre a questão da serpente, a questão da cobra, do fruto, do pecado e tal. Muito interessante isso, né? Então, Adão foi lá e comeu também. Deus disse, não faz isso, foi uma ordem, não foi um conselho, não faz isso. E eles desobedeceram, então pecaram e foram expulsos, destituídos da glória, do paraíso. assim como existem termos mais específicos que usados para expressar a vontade de Deus, por exemplo, Mishpatim, ou juízo, regras, né? E Ukim, decreto, estatutos, né? Eidot, testemunho, rituais. Então, há palavras mais específicas também para expressar as diferentes categorias ou tipos de atarrar, ou pecado, né? Uma das palavras para pecado é perrá, né? Transgressão intencional. É uma transgressão intencional feita para agredir a Deus, né? Quer dizer o quê? Quando você peca, sabendo que está pecando. Quando a Bíblia diz, amai ao teu próximo, você sabe que tem que amar o próximo, mas você não ama, você está o quê? Pecando. Entendeu? Você sabe que é pecado, mas você não faz. Isso sim, é terrível. Isso é um dos maiores pecados, entendeu? Vamos lá. Essa palavra sugere maldade, ser maléfico, ruindade, rebeldia, em uma completa rejeição à instrução da palavra de Deus, né? Outra palavra que, para pecado, é avon. Avon. Né? Olha, avon. Eu vou fazer um vídeo também sobre avon. Se você quer, deixa nos comentários as hashtag avon. Eu vou fazer um pecado sobre isso também. Eu vou fazer um pecado. está repreendido. Eu vou fazer, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Meu Deus do céu. Né? Que isso? Sã! Né? Avon quer dizer perversão. Perversão. Né? Geralmente traduzida como excesso de vaidade. Né? Em outras vezes, iniquidade. Olha que interessante. Né? Então, o pecado é isso. Né? O Felipe perguntou o que é o pecado. O pecado é desobedecer a palavra de Deus. Pronto. Ponto. Essas três palavras que definem o pecado são ditas em Salmo 32, do 1 ao 5. Você vai ver essas três palavras. se você traduzi-las para o hebraico, você vai ver pecha, você vai ver avon, e você vai ver também outra palavra, né? Que eu não coloquei aqui porque também ela não convinha. Mas, que isso não ia ficar muito grande, porque para explicar ela eu teria que ver, eu teria que falar do hebraico e do grego. Né? Então, ficaria muito longo o vídeo. Mas é isso aí, então. Espero ter respondido todas as perguntas. Eu sou o Diácono Rafael. Deixa o seu like aqui. Deixa o seu like aqui. Se você gostou, clica nesse joinha. Esse joinha mais bonitinho do mundo aí. Clica nesse joinha. Amém? Conto com a ajuda de vocês, povo cristão. Né? Conto com a ajuda de vocês. Espero que vocês inscrevam no canal. Escrevam aqui, ó. É só clicar no botãozinho vermelho. É só mexer o dedinho assim, ó. E clicar. Pronto. Acabou. Tá bom? Inscreva no canal. Deixe seus comentários se você gostou, se não gostou, se ficou ruim, se não ficou ruim. Se eu falei alguma coisa errada também, deixe aqui nos comentários o que eu falei errado. Amém? Me corrija também se eu falei alguma coisa que é errado. Entendeu? Mas eu tenho certeza de tudo que eu estou falando aqui. Pois é feito um estudo muito aprofundado sobre essas questões em que eu faço os vídeos. E é isso aí. Fica na paz.